Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumantradus, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Traumantradus. Hoje é dia 3 de agosto e vamos falar sobre a máquina de dossiês do Ministério da Justiça. Servidores do Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro monitoraram redes sociais de quase 600 servidores públicos, entre policiais, professores universitários e servidores menores, que se posicionaram contra fascismo nas polícias militares. A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça montou fichas de cada servidor e as circunstâncias em que ele se posicionou como um antifa, como o dossiê é chamado. Revelado pelo colunista Rubens Valente, do site UOL, o caso mostra um comportamento similar ao do DOPS durante o regime militar. Nos anos 70, só para vocês lembrarem, mais de mil servidores públicos foram demitidos por justa causa por supostamente pertencerem a partidos de oposição. Foi uma sinalização clara e evidente de que a ditadura não permitia nenhuma discordância. Esses dossiês começaram a ser produzidos pela Secretaria de Operações Integradas em junho, depois que Sérgio Moro saiu do governo e foi substituído pelo atual ministro André Mendonça. Questionado, o Ministério da Justiça inicialmente justificou as investigações, abre aspas, argumentando que a intenção seria prevenir práticas ilegais dos servidores, fecha aspas, como se fichamento político fosse um direito do Estado sobre os servidores. O Ministério alegou que a Secretaria de Operações Integradas faz parte do Sistema Brasileiro de Informações, que é um núcleo ligado ao gabinete de segurança institucional para produzir inteligência. Bem, vamos lá. Todo governo, seja ele um governo democrático, seja um governo ditatorial, tem um serviço de inteligência. Isso não é um problema, isso é uma questão fundamental. A questão é, um governo democrático, ele busca informações sobre questões que ameaçam a segurança do país. Mas ficar vigiando os servidores, sobretudo policiais, porque eles têm, aspas, ideologia antifascista, fecha aspas, que é isso? Da onde que isso surgiu? Essa Secretaria de Operações Integradas, ela existe há décadas. E até a chegada do Bolsonaro no poder, ela era especializada em fazer investigações financeiras sobre organizações criminosas. Ou seja, ela fazia uma integração entre trabalho de várias polícias dos estados sobre como uma facção criminosa, por exemplo, do Rio de Janeiro, operava em São Paulo ou operava no Paraguai. Ou seja, ela pegava informações que a Polícia Federal tinha, juntava com informações das polícias militares e conseguia fazer um relatório, vamos dizer, mais completo dessas ações. O fato do governo Bolsonaro estar colocando esses servidores para investigações políticas é um absurdo de escândalo. Porque, vamos ser sérios, isso aqui começa com o servidor federal, avança para a liberdade de cátedra dos professores nas universidades, depois vai para os servidores dos estados, depois atinge jornalistas, depois atinge qualquer um, atinge você. Quer dizer, a censura sobre a liberdade de pensamento, ela começa de uma forma absurda, sempre com a ideia da segurança para você avançar sobre impedir o direito do outro, falar o que acha. Ontem, domingo, em entrevista à Globo News, o ministro Mendonça começou com um lero-lero dele de que ah, eu não posso comentar dossiês porque eu não tenho confirmação da sua existência. Bem, não durou dois minutos. Pressionado pela excelente repórter Natuzaneri, o ministro disse que, um, tem respeito à democracia, o que eu acho um compromisso muito importante desse governo, porque são poucos ministros que conseguem falar isso na boa e, aparentemente, o ministro Mendonça tem uma base para dizer isso. E disse que irá punir os servidores envolvidos. Ele também anunciou que criou uma sindicância que terá um representante do Ministério da Justiça, outro da Advocacia-Geral da União e um terceiro da Controleira-Geral da União, para apurar por que esse dossiê foi produzido. Nós temos que ter uma coisa muito clara aqui. Já o Bolsonaro não acredita na democracia. O Pernos não acredita na democracia que tenha liberdade de expressão e discordâncias. Eu aqui já falei com vocês várias vezes sobre as ameaças que o presidente fez ao Supremo e as ameaças constantes que ele faz ao Congresso. O presidente, ele acredita em democracia quando ela tem aplauso. Ele não acredita na democracia com uma base de que é, ela é a base da discordância. Há poucas semanas atrás, nós não vamos esquecer, o Facebook cancelou várias páginas de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, entre elas a de um servidor da presidência da República. Nós estamos falando de uma pessoa que recebe dinheiro pagos pelo seu imposto para passar o dia alimentando páginas e perfis no Facebook e em outras plataformas para atacar adversários, para inventar fake news, para fomentar o que já ficou conhecido como o gabinete do ódio. Quer dizer, esse é o tipo de operação que o governo Bolsonaro está acostumado. Utilizar a estrutura de Estado como ferramenta para fins políticos. Isso não pode ser normalizado. Quer dizer, que o Bolsonaro tente isso já é um escândalo. Que isso, que o Congresso, o Supremo, o Ministério Público, a mídia, você, eu, que nós todos não fiquemos escandalizados e que a gente não exija a punição dos responsáveis e que isso cesse, que isso pare de acontecer, isso é uma coisa grave. O Brasil não pode normalizar a perseguição política como ferramenta de Estado. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Traumatrador de hoje. Eu volto na segunda-feira. Cuide-se muito. Um beijo. Tchau, tchau.